Olá gente, hoje nós estamos no dia 18 de maio, eu sou aqui de Matão, Estado de São Paulo, e eu resolvi colocar já há algum tempo lâmpadas, lâmpadas sobre a minha, minhas pitaias aqui no meu quintal, para teste, e o que eu pude observar é que realmente não parou de sair botões florais, a gente tem aqui botões florais que estão saindo agora por esses dias, e eu não sei se todos irão vingar ou não, mas saíram outro dia, aqui vingou a semana passada, tem algumas frutas novas que vingaram há poucos dias, tudo através da iluminação, porque aqui na minha região, a última florada foi que os frutos eu vou colher agora, nos próximos dias, eu já estou colhendo, então nesse momento aqui não era para ter frutos nenhum mais, não era para ter botões florais, e no caso eu ainda estou tendo, eu vou pausar aqui e ainda vou continuar mostrando em outros pontos dessa parreira, mais botões florais, com a iluminação. Aqui ó, como vocês podem ver, mais botões florais, alguns botões florais, mais botões florais, que estão aqui aparecendo, graças a essa iluminação. E aqui deste lado, deste lado aqui ó, eu tenho a branca comum, como vocês podem ver, dá para ver aí ó, vários botõezinhos florais, vários botões florais ó, aparecendo, algum um pouquinho maior, vários botões florais, também na minha branca comum com a iluminação. Deixar bem claro que eu estou aqui na cidade de Matão, na região central do estado de São Paulo, e já está frio, e eu estou usando a iluminação para experiência, para fazer um teste. E como vocês podem ver, aqui para mim, por incrível que pareça, está dando certo, saindo ainda botões florais, neste ponto de maio, já estamos 18 de maio, e é uma experiência que parece que deu certo para mim, tanto na branca comum, quanto na vermelha, King Red. É isso aí gente, fica aí o meu abraço, e tudo de bom.